E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade, Lords Mobile, e nós vamos fazer aqui o desafio limitado de número 5. Então é sempre o mesmo esquema, você bota um tanque, pode ser o Arauto da Luz, ou a Cavaleiro Rosa, você coloca um Healing, que é a Primadona, e um Atirador, que pode ser a Incineradora, Rainha das Neves, ou a Perseguidora, ok? Eu vou tentar essa combinação, se não der, eu troco o Arauto da Luz pela Primadona, eu vi alguns usar no lugar da Atiradora, né, ou da Perseguidora, eu uso esse aqui, né, ou alguns usando no lugar desse aqui também, pra tancar, pode usar o Homem da Palavra, Cadê? O Homem da Palavra, o Homem da Palavra, ou esse aqui? Esse aqui é bem difícil de usar, né? Então eu vou tentar o Arauto da Luz, cadê? Se bem que eu prefiro mais o Cavaleiro Rosa, né, mãe? Vamos lá! Bom, o Burinko está indo Nossa Bom, primeira fase foi de boas No modo Semi-automático Modo semi-automático Opa Vamos deixar atordoados, vamos Eu não sei pra que serve esse especial Nossa Eu acho que ele é da MP, não sei o que é isso, mais 200 Belezinha Agora o problema é aqui, né Eu acho que aqui você tem que fazer o seguinte Mata o Corvo Negro primeiro Pronto Não deixa ele soltar especial, velho Ah, fodeu, fodeu, fodeu Hum Isso Conseguimos Eu acho que foi, cara Eu matei o principal Só não deixa o Corvo Negro soltar especial Ah, tem Tem essas bostinhas aqui Pra... Ai, Curucus Ai, Curucus Acho que foi, gente Acho que foi Acho que foi Antes de ele soltar Antes de ele soltar Eu soltei o especial da Bruxa Onírica, né Mas se não fosse esse Eu já tava morto Tá, então É só vocês tomarem essa Esse cuidado, né De matar antes O Corvo Negro na terceira fase Antes que ele solte especial Então, a combinação que foi aqui Foi Aralto da Luz Que você pode trocar por Prima Dona Ou Homem da Palavra Não Ah Cavaleiro Rosa Ou Homem da Palavra Algum Perseguidor E um Healing Ok Então, deixa eu fechar aqui o vídeo Porque preciso sair pra trabalhar Então, ótimo dia pra vocês Deixa aquele like maroto Ou dislike Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal